Se teve uma coisa que realmente impressionou muitos, é de como o Devon foi capaz de segurar no primeiro round o gigante do Levance Agnashville, ainda mais considerando a grande diferença de peso dos dois, são mais ou menos 50kg de diferença galera. Então como raios o Devon foi capaz de conseguir fazer isso? Bem, é isso que nós vamos ver aqui, lembrando que eu baseei esse vídeo na análise do próprio Yngtese, então a maioria das coisas que eu falar aqui foi ele que disse também. Antes de mais nada, vale a pena lembrar que ano passado o Levon acabou lesionando seu pulso, então talvez isso tenha influenciado nessa partida, e que também o Devon mudou seu estilo de treinamento, ele focou muito mais em treinar sua mão e o seu antebraço. Ao iniciar o primeiro round, podemos ver que o Devon se inclina para trás, em um ângulo mais ou menos de 90 graus, já que a técnica que ele vem mais usando e aprimorando recentemente é o seu King's Move, e aparentemente ele considera essa angulação a melhor possível para essa técnica, e que de cara realmente deu certo, o Devon realmente conseguiu bloquear o Levon. Ambos estavam travados ali, Levon foi obrigado a usar os seus dedos para apertar a mão do Devon, como vocês podem ver aí. Mas por que exatamente ele fez isso? Então, isso porque aos poucos o Devon estava dobrando o punho do Levon, e isso meio que estava abrindo os dedos dele. Então, para tentar cauterizar isso, o Levon muda sua pegada. Ainda nesse momento, ambos estão no mesmo embate. O Enquitese falou que possivelmente o Devon cometeu um erro em ficar nessa angulação. Segundo ele, ele acharia melhor o Devon estar mais perto do seu braço, e talvez assim ele conseguisse aplicar mais pressão lateral, que faz muito sentido, inclusive. Logo em seguida, Devon tenta puxar o braço do Levon pela primeira vez, mas não adianta muita coisa. E para quem não entendeu, nesse momento, eles estão brigando pelo punho, justamente para não perder o centro de mesa. Porém, logo em seguida, o Levon desiste disso e muda de jogo, ao ver que não iria conseguir dominar a mão do Devon, e que ao perceber que seu punho estava sendo dobrado para trás, Levon resolve aplicar um flop press, que até faz muito sentido isso, já que o seu punho já estava sendo dobrado para trás mesmo. E nesse momento, a partida foi interrompida, porque o Devon meio que cometeu duas faltas ao mesmo tempo, que foi escorregar o seu cotovelo da almofada, e também se jogar demais para baixo da mesa, ao aplicar o King's Move. E as regras atuais não permitem mais isso. Só um pequeno detalhe, é que podemos ver o Devon quase voando ao tentar segurar o Levon, mano. Isso é para vocês terem uma ideia da pressão absurda que é segurar esse cara. E os outros rounds, foi uma vitória fácil para o Levon. Muito possivelmente porque o Devon usou tudo de si naquele primeiro round. Não lhe restou forças nenhuma para suportar os outros rounds. Lembra que eu falei que o Angtesi criticou essa angulação do Devon? Então, o motivo disso é que nessa angulação, meio que o Devon estava dependendo 100% apenas de segurar a mão do Levon. Ele não tinha outra escolha. E que realmente era o plano dele. Foi por isso que ele focou mais em treinar sua mão, a sua pegada e seu antebraço. Ao meu ver, eu acho que ele pensou que apenas com a mão, seria capaz de segurar o Levon. E por isso ele cometeu o grande erro de não treinar outras partes do corpo. Nos rounds a seguir, pelo menos, realmente o Levon não conseguiu dobrar o punho do Devon. Ele consegue derrubar o braço dele, mas não consegue dobrar o punho dele. Isso significa que o treinamento se mostrou eficaz. Realmente, o punho do Devon estava extremamente forte, mas não foi o suficiente. No geral, a explicação de como o Devon conseguiu segurar o Levon, foi simplesmente aprimorar ao máximo a força da sua mão, com o intuito de dobrar o punho do Levon, assim como ele fez com Hermes. E ele até conseguiu isso, mas não foi o suficiente pro Ogro. Levon é implacável.